O que é que eles estão? E ver o que eles estão, né? Como assim, né? Gubervan, olha quem chegou aqui. O canal reverbera. Estou com o Gubervan do Nascimento. O Gubervan do Nascimento será a nossa última entrevista aqui em São Luís e a última entrevista dessa primeira temporada do Quebras. Voltamos em 2015, em Campo Grande. E aí eu achei tão bom descobrir você exatamente, porque você é nascido em São Luís do Maranhão, mas vive em Teresina há muitos anos. E Teresina foi onde a gente começou essa jornada do Quebras e onde agora a gente finaliza essa primeira temporada do Quebras aqui em São Luís. Então, me diz uma coisa. Você saiu há quantos anos daqui de São Luís do Maranhão? 40 anos, Nascimento. 40 anos. Isso. Eu me tornei cidadão piauiense por porta-própria, né? E lá foi que eu, na verdade, comecei a fazer poesia. Eu aqui na ilha de Upaulaçu não fazia poesia. Comecei um movimento chamado Alternativa, no Piauí. Lá no Piauí. Lá no Piauí. Eu participei, inclusive, com o Cineasantos, que é uma das pessoas que sempre encandeou essa arte de publicar livros, de fazer movimentos na participação dos poetas. Então, publicamos pauletãs, fizemos jornais, o jornal Chapada do Coriço, fizemos jornais de grande repercussão. Isso tudo é em Teresina? É em Teresina, tudo é em Teresina. E foi lá, na verdade, que eu comecei a apanhar os frutos da minha roça, como é que eu sempre digo, de caroço de farinha, que eu contei na infância aqui em São Luís. Então, eu pegava os caroços de farinha d'água, lá no Piauí, da farinha amarela, e fazia aquelas roças imensas, mas saia apontando os caroços de farinha d'água. O que será que nós temos no som da rua de São Luís? Parece que é caroço d'água. Parece que é caroço d'água. São Luís tem muito, eu descobri isso, tem muito de silêncio e de grito. Quando a gente encontra, de repente, uma rua de São Luís, um beco de São Luís, silencioso, e, de repente, um gato sai de dentro de uma porta antiga, entendeu? Um berranga, feito boi, não é gato, é um boi, berranga, tá, entendeu? Ô, Rubervan, o que é que você levou de São Luís para a sua poesia? Eu tenho um livro chamado A Profissão dos Peixes, que, na verdade, não é um livro, é um projeto, um projeto, eu sempre digo assim, um projeto de vida-palavra. Esse livro, A Profissão dos Peixes, algumas pessoas, inclusive, que tentaram fazer alguma análise em Teresina, acharam complicado o substrato desse livro, porque, na verdade, A Profissão dos Peixes é São Luís do Maranhão, não é? É São Luís do Maranhão, é um resgate, não é, de uma infância que não foi perdida, não é? Porque, na verdade, ela me deu um substrato muito forte. Você tem parênteses aqui, aí? Eu tenho parênteses aqui, não é? Mas, você lembra, meu pai, não é? O velho Valdo, era um dos maiores botadores de boi, de brincadeira da vida do Maranhão, entendeu? Era o Boa Estrela, entendeu? E eu ficava invocado, porque eu acompanhava, quando era pequeno, ele nessas investidas, não é? De tirar toadas de boi e tal. O ritmo da minha poesia, principalmente da profissão dos Peixes, tem muita marcação do tambor, de crioula, tá, 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 tá. Eu trabalhei esse ritmo na poesia. E, além disso, tem um material poético muito forte da ilha, não é? Esse encantamento, essa magia que São Luís guarda, não é? Essas lendas, não é, do Maranhão, elas estão nos meus poemas, não é? Elas estão nos meus poemas. Eu tento recriar isso, claro, com uma preocupação muito mais de trabalhar estética, linguagem e tal. Mas essa fonte, essa fonte de beleza, não é? De arte, não é? É uma cumplicidade muito grande que eu tenho com ela. Então, eu repasso isso para os meus poemas, não é? Sim, inclusive esse livro, né? Esse polio, que você estava me dizendo que isso aqui é São Luís, ali. É uma espécie de testamento seu, né? De testamento. Geográfico, afetivo, né? De testamento. Eu, quando prometi ao Celso, que é um... Borges, que é um poeta da religião, que a gente tem sempre contato, a retornar a São Luís, eu falei, Celso, agora é o momento, porque eu fiz um espólio, entendeu? Eu dei um espólio, que é, na verdade, o espólio é essa preocupação de resgatar a minha lembrança, dentro de um patrimônio, entendeu? Eu, que está, de uma certa forma, nos angustiando, porque destruído, não é? Por mais que tentam recompor a São Luís antiga, ela se decompunha cada vez mais, não é? Quer dizer, é o tempo lutando contra o tempo. E isso é um material poético, não é? Então, foi tentando reinventar outros tempos que eu peguei o material de São Luís e construí o espólio. Então, é tempo em cima de tempo, não é? Eu em cima de mim, em cima de outros, é isso, não é? Essa comunhão, não é? De coisas acontecendo ao redor de uma mágica, não é? De São Luís, não é? Do que existe de gente, de metamorfose, tal, dessa cidade, é que está aí no espólio, não é? E aí Obrigado.